Superchat aqui, ó. Vou até mudar a câmera agora, que agora eu posso mudar a câmera. Vou mudar a câmera, ó. Superchat aqui. Eu vou ler o superchat aqui do Bruno Araújo. Ele mandou aqui. Já tá com saudades da patroa, pai? Não. Espera, deixa ela se divertir lá. Tá com pouquinho, pai, ou não? Não, eu tô à pampa. Não, eu tô falando sério, pai. Eu também. Só meio a pouco. Como que é dormir sozinho no frio, pai? Mano, é a mesma coisa. Cobertor, né? É o cobertor, né? No final das contas, é... Entredor é foda, né? É um bagulho que te deixa aqui. Quem faz o trampo mesmo é o cobertor, né? Ó, ontem eu cheguei em casa e falei assim, mano... Qual que foi a rotina do senhor? Não, que o senhor olhou tudo assim. Não, ontem eu cheguei e falei assim, quer saber? Vou comer uma coisinha diferente. O senhor andou pelado, pai? Tô ligado. Caralho. No frio. Só de raiva. E tava um frio da porra ontem à noite, que eu tava quase pegando uma... Mano, tava tão frio que eu tava quase pegando uma calça. Pelado e de meia, tá ligado? Pelado e de meia. Meio louro, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Não, e como que foi quando o senhor olhou tudo assim? Tipo assim, não, a primeira impressão de sentar assim e falar... Cara, que paz. Que paz, né? Não, eu comecei a pensar assim, mano, quer saber? Eu vou pintar essas paredes. Tá ligado? Foi nessa brisa, né? Foi na hora que eu olhei assim. Eu falei, caralho, mano, vou fazer um negócio diferente aqui. Eu acho que eu vou meter um cinzão aqui nesse bagulho, mano. E ninguém pode falar, não, vai ficar feio. Mano, ontem eu cheguei. Ontem eu cheguei em casa e fiz logo isso aqui, ó. Deixa eu abrir o tweetão aqui pra vocês verem, ó. Abri o Twitter aqui, ó. O que eu falei, mano? Tô a topa no bagulho. Eu vou fazer uma coisinha pra mim, mano. Ninguém pode dividir. Vou fazer uma coisinha pra mim aqui, tá ligado? Vou fazer uma coisinha pra mim aqui. Ó, cheguei. Cheguei em casa e falei, quer saber? Vou comer uma coisinha especial. Vou comer uma coisinha especial. Olha isso aqui, ó. Ó. Só pôr mais pra cá aqui. Aí, ó. Olha só que lindo, ó. Ô, sabe quanto tem aí, nego? Sabe quanto tem nessa panela? 50 reais, acredita? Você tá tudo caro, tá foda. Não, mano, o pedaço de queijo que eu comprei, o pedaço de queijo que eu comprei foi 30 reais. Mano, o hot dog, velho. O creme de leite, ó. Aí tem... Eu pedi um dog bacon, mano. O mínimo, o hot dog bacon era, tipo assim, era gostoso, era foda, era da hora. Só que, tipo assim, tinha dogs que você olhava na foto que era melhor. Só que o dog bacon tava 20 e conto. Eu já falei, mano, 20 e conto já... Ó, ele tava quase queimando, ó. Tinha dog de 35, eu falei, caralho, o que tá acontecendo? É, o bagulho aqui tá acontecendo. Ó, com a mão mesmo, com a mão mesmo. Cara, com isso daí eu achei meio nojento. Mas era o senhor que ia comer mesmo, né? Sabe o que é isso? Isso daí é um macarrão, quatro queijos, tá ligado? Gorgonzola. Mano, fazia uma cota que eu queria comer esse bagulho. É que eu não mando de cozinha. Não, e a Cleide, eu sabia que se eu fosse comprar esse bagulho, a Cleide ia ficar... Que a Cleide é o seguinte, ela não cozinha, mas também gosta de exigir. Ela quer o melhor. Acho que tá no parisseiro. É, lá na cabeça dela, eu sou o escravo dela. A princesa Isabel não fez o trampo dela na cabeça da Cleide. Ela quer o prato do luva de pedreiro. É, aí o que que acontece? Eu cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comer hoje um macarrão daqueles, mano, de gringo. De gringo, do Fernando Henrique. Porque outro dia mostrou o jantar do Fernando Henrique, o bagulho caro pra caralho. Eu falei, vou comer essa porra também. Aí comprei. Só, mano, era isso aqui, ó. Parecia uma xerequinha. Estreado, o queijo gorgonzola. Era isso aqui, ó. Te juro, mano. Estava virgindo. O bagulho era isso aqui, ó. Trinta reais, irmão. Trinta reais. Aí eu falei assim, vou comprar. E que se foda. Não, a caixa passa o bagulho? Não. Tipo... Ela olhou pra mim. Negão. Você sabe que é gorgonzola isso aqui, negão. Não é polenguinho. A caixa passa, né? A caixa olhou pra mim assim, negão. É legal. É gorgonzola, viu? Nos coloca no pão, tá? Não é presunto e queijo. Não é manteiga isso daqui. Aí, mano, eu passei, ó. Só isso, ó. Queijo gorgonzola, trinta reais. Um creme de leite, dez reais. Tá ligado? Porque eu também vou comer do bom também. Creme de leite do bom. É que já vai fazer os bagulho e tudo, né? Dez reais, tá ligado? Cinco conto de mussarela e cinco conto de presunto, cinquenta reais. Mais esse macarrão, que não é aquele macarrão Durango, tá ligado? Esse daí já é um macarrão fresco. Nossa, tipo assim, queijo, mais presunto e queijo. Mais quinze reais do macarrão. Mais o creme de leite, mais quinze macarrão. Nossa, dá uma falha. Sessenta e cinco reais. Uma sacolinha. É. Uma sacolinha de mercado. Sessenta e cinco reais. Porque eu falei, mano, eu mereço. Tá ligado? Tô sozinho em casa. Eu trabalho pra caralho. Eu trabalho pra caralho, tá ligado? E já coloquei logo o The Big Bang Theory no computador pra tá rolando. Porque eu gosto de cozinhar assistindo uma série, mano. É uma das coisas que eu mais gosto nesse apartamento é que eu não preciso mais só ouvir. Tipo, a bancada já dá pra sala, que também é uma coisa só, praticamente. A sala e a cozinha, tá ligado? Que é a lavanderia. Que é tudo junto, tá ligado? Bá a lavanderia. Malandro. E eu tô lá assistindo, tá ligado? E fazendo minha comida. E pô, uma saladinha do jeito que eu queria. Com tanto de cebola que eu queria. Porra, foi só ele. Tem essa ainda? O povo não gosta de cebola? É, porque a Cleide não gosta de cebola. Aí, ó, faz cebola separada. Aí, fica aquela cebola que não foi temperada, tá ligado? Não tá na rola. Mas não é, ela não tá harmonizando. Ela não tá harmonizando, tá ligado? Você mastiga ela e ela tá errada. É, aquela cebola, cara. Então, não tá 100% isso aqui, mano. Ó, foi só alegria, nego. Tá a hora, ótimo. Aí, gogozola. Ô, o bagulho ficou bom demais, tio. Ah, e o queijo prato. Queijo prato não, é... Queijo ralado. Queijo ralado, que na verdade o queijo ralado é... Pô, esqueci o nome que é o queijo ralado. Queijo minas... Esqueci o nome lá do queijo ralado. Tá ligado? Parmesão. E parmesão em cima. Mas... Tá ligado? Chuva de parmesão. Você fez assim, ó? Assim, ó. Chuva de parmesão. Tá ligado? Sem remoto. Não, mas assim, agora. Vamos ser sinceros, pai. Uma casa harmonizada pro Alana, mostrando os avanços dela. É, na hora que eu tô jogando. É. Tipo assim, né? Não, a Alana parece que é o... Às vezes eu tô aqui, mano. Eu tô a pampa, mexendo num Twitter, mexendo num Instagram. E pau, tô de boa. Pronto pra receber uma novidade. Pronto, de boa. Aqui, mano. Aqui, ó. Sabe? Só rolando aqui no celular, ó. Sim. Trac, 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 trac. Alana, do meu lado, quieta. No momento em que eu abro o Valorant, e ela quieta. No momento em que eu escolho jogar um competitivo, que demora mais, e ela quieta. Quando aparece partida encontrada... Pai, vamos jogar o jogo das varetas? Onde ela tem que ficar, ocupar a mesa toda. É bem assim. E o Jamal, o Jamal é o seguinte, o Jamal já é quieto. O Jamal é quieto, ele põe o fone, tá assistindo lá a televisão da Xbox dele. O Jamal, ele vive num mundo diferente, velho. Não, o Jamal que eu tenho que controlar é o seguinte, que ele tá quieto demais, eu tenho que ver o que ele tá fazendo. Dá até medo, velho. Provavelmente ele tá matando o pacote de bolacha, ele tá matando o pacote de bolacha. Você já viu o quanto ele come bolacha, velho? Sozinho, ele mata o saco de bolacha. Ou então, ou então ele tá sujando o meu sofá, porque o bagulho tem um... Tem um... O bagulho tem um cobertorzinho. Vai ser a Rochelle agora. O bagulho tem um cobertorzinho lá pra não sujar o sofá. Aí tá o Jamal lá. Quando eu olho, tipo assim, ele tem a moral de sentar e praticamente tá sem o bagulho do... Eu falo, caralho, mano. Olha essa sujeira do inferno nesse braço que só você senta aí, velho. Que é um sofá que só ele senta. Tipo, é o único que usa aquele sofá é o Jamal. Eu falo, caralho, mano. Bota a porra do pano em cima, seu imundo. Tá ligado? Ó, o Ronaldo mandou aqui, ó. Bença pai, deixa a benção aí, Ronaldão. Ah, você treina naquela academia embaixo do viaduto da Alcântara Machado ali no Braz? Essa mesmo. Só que lá, eu acho que não é Braz ali ainda não, mano. Acho que é Moca. É, acho que é Moca ali. Manda um salve pra mim aí, salve pra você, Ronaldão. Salve. A gente treina ali, mano, tá ligado? Trinta conta mensalidade ali, mano. Não, e eu tô louco pra ver alguém passar e me trombar na rua e falar, ô, eu não sei que treino na porta dos Noias, que passou cidade de Tiradentes. E agora não tem mais os Noias, né? E todo mundo que passa naquele cidade de Tiradentes passa com a cara assim, ó. Passa com a cara querendo ver o pessoal treinando. O filho da puta é louco pra ir numa academia, só que ele tem preguiça. É bem isso mesmo, mano. E ele fica, mano... Ou o dia eu vou... Semana que vem eu vou entrar. Segunda-feira eu vou colar ali, só pra ver qual é que é. Segunda-feira eu vou ver quanto que é essa parada. E às vezes é o cara que pegou no ponto que tem ali do lado. Eu falo, mano, segunda-feira eu vou pegar ali pra ver qual é que é. Não, e na nossa academia é variedade, velho. Tem, mano, tem pessoal de trampo, tem pessoal de academia, tem pessoal nerd, tem pessoal... É, na nossa tem de tudo. Tatuado, sem tatuagem, angolano, nigeriano, brasileiro. Pô, da hora esse sistema, né, mano? De você conseguir botar o bagulho no iPhone aqui. Mas tem que estar muito perto? Como que é? Hum? Tem que estar muito perto? Não, é que ele faz dos dois jeitos. Tanto por cabo... Mas tá pelo Wi-Fi? Aqui tá pelo Wi-Fi. Então, tipo assim, se eu estiver filmando a avó lá, vai pegar? Puta, boa pergunta. Quanto mais longe você estiver do Wi-Fi, mais embaçado. Tipo o repórter de rua, se eu estiver filmando lá, foda. O que está acontecendo aí, menina? É da hora que ele... Aquele... Como é o nome? Tem um... Agora eu não sei se ele capta pela rede. Boa pergunta, né? Não sei se ele capta... Porque eu sei que tem aquelas câmeras EPT, PTZ. Sei. Que você usa o cabo de rede. Que liga no roteador, tá ligado? Porque aí eu já não sei como é que ela consegue ter essa comunicação. E eu...